Estou aqui mais uma vez para falar do episódio do galo da minha amiga que furtaram. Gente, eu fico beijo como nessa roupa, o pessoal não tem o que fazer. Até um galo o pessoal furta. Eu cheguei até a pensar que foi Leobomba, mas não foi ele não. Pensei até que foi bombom. Foi tu, filha, que pegou o galo de Jane, roubou o galo de Jane? Foi, foi Jane. Quem foi, rapaz, o penteado que roubou o galo de Jane? Eu não sei. Pois é. O que? Jane pintou até o cabelo, viu? Falei, Jane, pintou até o cabelo. Sim, mas o meu galo, você está revoltada. Conta aí como vai falar do galo. Estou retada viva, porque como é que rouba as coisas? Como foi esse estado do galo? Que não pede. Foi o que aconteceu? Só meu frango de manhã para dar de comer, não sei. Sim. Cadê meu frango? Já estou vindo não, maninha. Eu vim no meu cloreira baba pela... Espera aí, que o senhor, o senhor aqui, o que a gente quer falar? Espera aí. A gente está falando o seguinte, que toda de manhã quando ela corta, a primeira coisa que ela faz é tomar o frango. Para dar de comer. Para dar de comer, para jogar uma abóbora, um milho, alguma coisa. Ele vem comendo. E Né, está de prova que Né, daqui de cima dá para ver, não é Né? Ela perguntou, eu disse assim, não está aí não. Se eu fosse a Globo, a SBT, a Record, já vim aqui, entendeu? Deixa eu ver, deixa eu te dizer aqui. Escuta aqui, escuta aqui. E aí me conta, tu chamou para dar de comer, para dar de comer, tu chamou e não apareceu. Chamei, para dar de comer e não apareceu. Fiquei apavorado, cadê meu frango? Cadê meu galo, cadê meu frango? Cadê meu galo? Rodou tudo. Rodei. Por aqui tudo. Chamei, Banga, tudo no meu frango. Chamei, Banga, Banga é um rapaz que mora ali. Ei, Banga, tu viu meu frango? Ela gritou, Banga, Banga disse, não vi não. Jane continuou a procurar. Jane foi na FM, na rádio, não foi, Jane? Foi. Chegou na rádio. Porque é meu? Qual atrás? Eu falei como lá na rádio? Cheguei na rádio, falei com os seguidores de lá. Eu disse, não, minha filha, como foi isso? Eu não sei. Só sei que meu frango sumiu. Eu sei que sumiu. E aí agora, tem uns ali que é meu. O pessoal perguntou, o pessoal perguntou, Jane, será que tem o frango que alguém já comeu? Foi. Aí Jane disse, Deus me livre, tomara que não, meu Deus. Aí Jane queria até fazer um ultrassono, pô, Jane, de cara da barriga. Oi. Que ela conhecia o frango, que é o pé da ultrassom. Jane ia fazer a ultrassom que ela ia conhecer se tu comeu o frango dela. Fazer ultrassom. Fazer ultrassom. Fazer ultrassom. Quem comeu? Vem comer meu frango. Aí vai com o assunto, aí tudo bem, tu não achou o frango. Tu disse no frango, tu não pegou meu frango. Pegaram meu frango, e agora eu vou fazer o quê? Aí tu fez o quê? Aí meu amigo Banga disse assim, ô Jane, fica na sua, minha amiga. Porque quem comeu dele não vai se lucrar. Eu digo, mas não vai, meu amigo. Eu pego que é dos outros, não vai pra frente. Ok. Aí quando tu for em tal lugar, tu viu teu frango? Quando eu vou aqui por causa da minha amiga, pui a ele. Eu fiquei tão ali, voltei doido na carreira. Meu frango. Ei, meu frango, mulher. Estava onde, menina? Ô, mulher, eu andando por aqui. Quando pensa que não é, a mulher disse que o frango já não era de higiene que era dela. Já era dela. Como foi? Esse frango até, eu digo, é, minha filha. Eu conheço quem é mesmo. Não tenho dinheiro de roubar nada dos outros, não. Conheço quem é mesmo. Não olhar, não piscar de olho. Ela, mas aí é mesmo. Então você roubou e amarrou aqui. Só que ele se escapuliu, né? Estava amarrado o frango. Amarrado. Ele sabe quem é o dono e vai bater em casa. Foi. Quem é que conhece, né, Jane? Pois, conhece. O frango conhece, Jane. A mulher pegou o frango de Jane, amarrou assim, ó. E ficou jogando milho. Amarrou o frango. E eu peguei nele, assim. Eu peguei. Ele cai mancinha, ele chegou aqui, fumando na pauta. Ué, meu frango já. Ficou a cordinha no pé, mulher. Que isso, Jane. De cá, de casa, eu tô ouvindo a discussão. O frango é meu, a mulher é meu. Jane disse se eu te pegar unha na cara. Unha. De cabelo. Esticão de cabelo. Deite. Olha a unha que não tá. Isso é molada no mundo. Pra pegar, eu te pegar teu frango. O quê? O quê? O quê? Unha. 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 Unha.